Tu que habitas no jardim, me faças sempre voltar a Ti Me seque com os Teus extensos braços, que a minha única saída seja o Teu abraço Tu que habitas no jardim, me faças sempre voltar a Ti Me seque com os Teus extensos braços, que a minha única saída seja o Teu abraço Tu que habitas no jardim, me faças sempre voltar a Ti Me seque com os Teus extensos braços, que a minha única saída seja o Teu abraço Tu que habitas no jardim, me faças sempre voltar a Ti Me seque com os Teus extensos braços, que a minha única saída seja o Teu abraço Você gira o meu mundo e faz o meu pôr do sol durar o dia todo Você gira o meu mundo e faz o meu pôr do sol durar o dia todo Você gira o meu pôr do sol durar o dia todo Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar Eu estou a correr pelos campos, a te encontrar Como rio a desaguar o meu pôr do sol durar o meu pôr do sol durar o dia todo Eu não preciso mais esperar a viração do dia todo Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar Eu não preciso mais esperar a viração do dia todo Eu não preciso mais esperar a viração do dia todo Eu estou a correr pelos campos, a te encontrar Como rio a desaguar o meu pôr do sol durar 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 o meu pôr do sol Como o rio a deságua no mar, minha alma se derrama, eu não preciso mais esperar, a viração do dia pra te encontrar, eu não preciso mais esperar. A viração do dia pra te encontrar, eu não preciso mais esperar, a viração do dia. Amém.